O que é que os bicos contam já? Tem três bicos bem equalizados, porém esse aqui do segundo cilindro tá difícil de voltar pra vida. Chaco de vazão, né? Uhum. Então a gente tá aí com, deixa decantar um pouquinho, mas é 74, 64, 3, bota ali, 73 e 74. Vamos tentar dar uma chance, acho que na primeira passada esse aqui deu menos de 50. Os outros tinham dado 70, 71. Vamos tentar dar uma chance pra... Pensa no produto que é o satanás, ele é só pra teste e já praticamente limpa o bico injetor. E mais importante, não evapora, né? Colby, né? É isso aí, nada como ter um produto top. Vamos dar uma chance pra eles no Ultra, ver o que acontece. Vamos levar uns caras pro banho. Tá, depois eu mostro eles no banho aí. Aqui pra vocês terem uma atualização, o motor aqui já tá quase tudo alinhado pra funcionar. Tivemos mais uns probleminhas, especialmente com o coletor aqui. A gente teve que fazer uma alteração aqui, que é onde tava esplanado. Foi trocado pro prisioneiro e aí a gente precisou abrir um pouquinho o coletor. O carro tá sendo suporte de alternador. Aqui a gente teve que subir medida. E ali a gente teria que ver se providencia esse suporte pra evitar o empeno do eixo que já tinha acontecido. Mas, tá. Quase tudo encaminhado. A ideia é funcionar ele bastante hoje. Pra gente verificar o possível vazamento de selo aí. Mas a gente vai fazer o carro funcionar, fazer a dilatação dos metais agirem aí antes. E depois a gente faz a inspeção de novo nos selos. E é isso aí. O carro tá se encaminhando pra funcionar depois que terminar os bicos lá na máquina. Então a gente bota tudo no lugar aqui e mostra pra vocês a primeira partida do bichão. A primeira partida nós vamos fazer sem a correia de acessórios. Porque a gente não quer que o compressor gire junto com o motor, compressor do ar condicionado. Porque ele tá fazendo bastante barulho de enrolamento. Então pra gente escutar todo o motor aqui a gente vai fazer a primeira partida sem os acessórios. A bateria tá ali na carga. Pra gente poder funcionar o carro um tempo sem depender de carregador. Mas é isso aí galera. Domingão aqui na Precision Works é assim. Aí galera, só pra mostrar pra vocês o mingau que tá saindo dos bicos do Vectra aqui. Depois desse joguinho de bico é PT no produto da tuba. É. E aí ó. Quanto pra nós. Vamos ver se os bicos voltaram das trevas. Então primeiro vamos fazer um teste de vedação neles. Vamos ver se não tem mais nenhum botejando. Parece que não né. Quatro bar de pressão e todo mundo quietinho. Vamos pro nosso auto-check. Olha o leque como tá bonito. E aí E aí Vizinho Fora mais Hum, parece que ficou legal, né? Uhum, todo mundo com 74. 74, 74, 73, 75, 74. É. Então, mais uma vez a Caxecer se provando aí. E os bico-bote também, né? Vamos dar o crédito a eles, né? Bico aí com 23 anos de uso. É. Isso aí, galera. Então, estão prontos pra voltar pro carro. Aqui o Jean tá descendo o óleo do câmbio do carro. Tá voltando o óleo original pro câmbio. O desafio do 556 aí. Então vai entrar três garrafas e um pouquinho. É, um litro e sete, né Jean? Depois a gente já vai entrar com o óleo do motor. O carro vai receber nessa primeira rodada aí, um Delvac. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, por que um óleo pra linha diesel? Carga de aditivo maior, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer aí o pré-amaciamento do carro com esse óleo. Que daí, um possível resto de borra que possa ter ficado em algum lugar aí. Esse óleo, com a cara de aditivo mais forte, ajuda na descarbonização. Então, só a primeira troca. Depois ele vai receber o motor do cliente, né? Quando o cliente estiver indo embora, daí recebe o motor antes da viagem. Vai receber aí o aditivo de radiador pela T-Ren. O cliente optou por usar o rosa. Nesse ano aqui o carro usava da cor verde ainda. Mas o cliente quer o rosa que fica mais fácil de visualizar, né? Caso tenha vazamentos. Vai entrar duas latas de fluido de freio pela TE. O cliente até tinha o fluido de freio da Motul. Só que é um Motul de competição. Um DOT 4. Só que de competição que a gente não encontrou aqui. Então, daí pra não misturar, a gente acabou que não vai utilizar. Mas é isso aí, galera. Então, assim que tiver os fluidos no carro, a gente vai dar a primeira partida sem deixar o motor pegar, né? Que tá sem as velas ainda, sem a bobina. Até que a gente consiga fazer a leitura de pressão do óleo. Pra ter certeza que tá tudo 100%. E aí depois, sim, a partida repetitiva. A gente vai filmar pra vocês essas duas etapas. A gente já colocou todo o escape do carro. As borrachas de fixação novas que a gente adquiriu pro cliente. Botamos umas fresilhas novas também que faltavam. Então, tá quase lá, quase lá. Caminhando finalmente. Então, galera, o Diego tá lá dentro pra dar partida pra nós. Não é o funcionamento ainda, tá? A gente quer primeiro fazer chegar a pressão de óleo em todas as partes do motor. A gente tá com o manômetro instalado aqui, ó. E aí o Diego vai dar a partida pra nós lá. E vamos esperar vir a pressão de óleo. Pode dar a partida aí, Diego. Olha aí, gente. Sete bar e meio de pressão de óleo. Acho que tá bom, né? Insiste. Ó, o óleo já chegou de roda aqui em cima. É isso aí. Agora a gente vai preparar tudo aqui. Colocar as velas de vinição, os cabos, preligar a bomba de combustível. E daí vamos pra partida definitiva do cara. Aí, pessoal. Segunda-feira de manhã. Aqui na Precision Works. Já vão deixando o like aí, o joinha no vídeo, né? Merece. Nós vamos mostrar a primeira partida do Vectra aí na manhã. Então, já acabou de plugar a bateria aí. E vai dar a partida. Deixa que eu vou lá dar a partida e já segura. Faz róia aí. Encostou, pegou. Pressione óleo. Aí ó, o Diego disse que ele tá que nem desce esse tempo. Encostou, pegou. Serenidade do cara. Aí então, pessoal. Suspensão dianteira já tá toda montada e torqueada. Eu vou só passar as referências de torque aí pra quem tem dúvida. Também é uma informação meio difícil de encontrar. Que a gente conseguiu aí, através do Reynes, né? Então, assim ó, pessoal. O montante na torre aqui, ó. Parafuso 18 aqui, com porca. Aqui são 50 N, depois 90 N, né? Então é, tem que distribuir um e depois o outro. E depois 60 graus de torque, tá? Bieleta, tanto em cima quanto embaixo, é 65 N, tá? O pivô. O parafuso aqui que segura o pivô no montante. São 100 N, tá? A balança. As balanças na estrutura do carro aí. Esse parafusão grande aqui. São 90 N e depois mais 90 graus. A barra estabilizadora, eu já havia falado pra vocês ali. É 20 N, né? Aqui, além disso, tem o torque das pinças aqui. O torque dos parafusos das pinças ali, ó. Esse é o... Esse Allen aqui, o Allen 50, só não é? Vai 95 N. A gente tem aqui também o terminal de direção. Esse ainda não tá apertado aqui no nosso caso. Porque a gente vai centralizar melhor aqui, né? Mas o terminal de direção vai 65 N. Eu vou deixar aí uma listinha pra vocês na tela. Igual da suspensão traseira, com essas especificações de torque. Que eu sei que isso aqui é bem difícil de achar. Pra quem quer montar do jeitinho certo, vai ter essas informações técnicas aí. Então é isso aí. Enquanto isso já tá naquela etapa árdua que é apertar todas as abraçadeiras que vão vazando aqui no sistema de arrefecimento, né? É bem comum, a gente fez o carro funcionar e aí elas cedem um pouco, especialmente onde tinha mangueira nova. Dando pra você só uma posição referente aos selos. Então se confirmou aquilo que a gente já tinha teorizado. Pra vedação definitiva ele precisa sim de uma dilatação. Então uma vez que a gente fez o carro trabalhar aí, aqueceu, fez a temperatura chegar no ideal. Aqueles que estavam fazendo a gotinha ali estancou. A gente vai ficar de olho neles ainda, mas a princípio tudo 100%. Então chegando aí nas últimas etapas aqui, pra botar as rodas no carro e começar a testar ele na rua. Tem mais umas coisinhas ainda pra fazer, mas o grosso modo aí que era mais trabalhoso já foi. E a frente do carro, assim que a gente confirmar com o arrefecimento 100%, a gente vai iniciar a montagem. A gente fez umas modificações, trocou lâmpada, trocou faróis de neblina do carro aí, o cliente trouxe tudo novo. Vamos fazer uma moto quando tiver tudo pronto aí pra você. E é isso aí. Tá aí o vectrão funcionando. Fazendo aquela enxave top no arrefecimento. Mesmo o motor ficando todo limpo por dentro, as mangueiras tinham bastante oxidação, radiador. Então a gente tá tirando agora aí dois micro-radiadores da Kombi. O Alê trouxe? Três, na verdade. E a água que sai lá é assim, ó. Levemente turva ali, um pouco amarelado. Falta ainda sangrar os freios e a embreagem. Vai ser o próximo passo pra quem lava o arrefecimento. O Diego tá lá dentro fechando os acabamentos do painel lá. Fizeram bastante coisa na parte eletrônica lá dentro, instalaram alguns acessórios. Então, é isso aí. Por enquanto, vectrão na reta final aí. De repente, hoje de noite ainda a gente consegue dar uma volta de peças. Aí, pessoal. Já tá dando os últimos retoques aí no arrefecimento, ligando mangueira. A gente vai entrar com ferramenta de vácuo agora no carro aqui, pra abastecer com o aditivo. A gente, ontem, tava na correria aqui, bastante coisinha pra fazer, os últimos detalhes. A gente acabou não filmando nada. Então, eu vou só dar uma recapitulada pra vocês rapidinho. O Jean fez a limpeza do sistema de arrefecimento. Por quê? O carro, embora não tenha ar quente, ele vai permanecer isolado. O radiador tava bastante sujo. E as mangueiras que permaneceram no carro ainda tinham sujeira dentro. Então, o Jean botou um limpo-radiador Colby aí. Três. Ah, três? Três. Tá. Então, ele botou três. Um pacoteador da Colby no carro. E fez, olha, eu acho que umas três horas de enxágue. A fio, né? Ontem ligado direto na torneira, expulsando direto a água. E mama, meu Deus do céu. Então, foi feito o processo aí. Agora tá mais livre de sujeira possível, né? Ainda capaz de liberar alguma sujeira, mas com certeza bem pouca. Lavou o reservatório de novo, por isso que ele tava colocando no lugar agora. Porque a sujeira sujou todo ele ali novamente, né? E agora então fazer vácuo no sistema alimentar o sistema com aditivo. A gente vai sair dar uma volta com o carro. Eu preciso ainda prender aqui os sensores de detecção de pastilha no lugar aqui. Deixar fixado de uma forma que não pegue quando estressar as rodas. A gente vai colocar as rodas. Vamos dar uma volta pra fazer tudo se assentar, pra ir se assentar. E depois a gente pretende pegar uma estradinha com o cliente aí. Levar o carro pra fazer alinhamento lá, onde é que eu faço o alinhamento do meu carro. A gente faz os nossos carros, na verdade, em Caxias. E fazer o alinhamento dianteiro e traseiro do VEC. Pra daí sim, depois liberar o cliente. Então, tem mais esses detalhezinhos. Eu tenho que fechar aqui os acabamentos no interior do carro. Que eu tô aguardando só tirar do elevador pra fechar. Porque fica meio trabalhoso ali no elevador. Então, só os últimos detalhezinhos. E depois pegar a estrada. Eu vou levar a câmera. Eu vou filmar parte do que for possível aí pra vocês. E é isso aí. A frente do bichão toda montada aí. A gente tentou alinhar o máximo que deu. Considerando que o carro tá sem os absorvedores aqui. As esponjas, os isopores que ficam na alma. Vai três isopores aqui. O carro não tem. Já vai passar por ali pra tentar localizar esses isopores. Os faróis aí ajeitadinho. Luz de neblina certinho. A gente precisa fazer regulagem. Então, possivelmente quando a gente voltar, final do dia. Que aí vai tá escuro. A gente vai parar ali na parede. Fazer aquela velha e boa regulagem na parede, né? De homicério. Sem máquina. Mas é isso aí. Então, daqui a pouquinho vamos tá com ele na estrada. Eu vou levar vocês juntos nessa jornada aí. Parte dela, né? Porque tem umas partes ali que, como diz a DG, nós vamos ir pro México, né, Gê? Isso. Porque no México pode fazer umas coisas que aqui não pode, então. É o melhor lugar pra maciar a motora no México. É, então tá. Daí a parte do México eu não vou filmar. Porque tem normas internacionais que impedem que filme, né? Mas é isso aí. Depois a gente conta. Quem sabe um dia numa live a gente conte, faça os relatos, né? Das idas ao México. É isso, galera. Tá chegando ao fim. Vai deixar saudade. O carro vai. O Ale não. O Ale é muito chato. Tá ansioso ou fica com o amor? Bastante, cara. Bastante. Mas eu tô satisfeito. O importante é que tá aí a máquina. Creio que eles terem boas mãos nesse período e agora é partir e pegar a estrada. De volta ao Espírito Santo e depois London. Trabalhar. Repouro as minhas economias. Então é isso. Vamos deixar o like nesse vídeo aí. Joinha, galera. E bora lá. E aí? Vocês já viram o Vectra tomando iogurte de canudinho? Deixa eu terminar essa aí. É assim, ó. Ah, que vocês já viram, né? Só na Precision vocês veem essas coisas. Tá, abastecendo aí com o ar, com o sistema de arrefecimento do carro. E boa, né? Conta pra nós o que você tá fazendo com o Opcom aí no Vectrão. Primeiro lugar, tirei umas falhas de airbag que tinha ali, que não precisava ter. E agora eu vou batizar ele de novo, né? Ele passou na fonte da juventude. E não façam isso em casa, crianças. O dono autorizou, nós vamos zerar a quilometragem. Acho que nada mais justo que o 97, que vai sair zero quilômetro, né? A gente deixar ele zero quilômetro. Então ele tá com 110 mil, 654. Que não é original, com certeza. O Alê bateu uma foto pra guardar de lembrança e agora nós vamos batizar ele. A nova quilometragem. Eu vou botar qual quiser cooperar. E aí E aí E aí Vamos lá. Tem gente que diz que esse valor é o valor de quilometragem do carro, mas não é né, não tem como ser. O meu tá marcando lá 600 mil quilômetros, até dá pra acreditar, mas esse aqui tá marcando 12 mil quilômetros. Então não faz nenhum sentido. Vamos entrar aqui então com o novo valor, que vai ser, vou botar 1, porque eu não gosto do 0. Ele aceita colocar tudo 0 ou não? Acho que não. Já liberou lá. Vai fumar lá gente? Aí ó, nova quilometragem. Electrão batizado. Eu te batizo. Te mesmo te curo com tapa de burro. Tapa de gaúcho. Vida nova a partir daqui. E aí, o que que tá fazendo de novo com o painel na mão? Não é, minha mãe sempre dizia que quem não tem cabeça tem músculos. A lâmpada de pressão do óleo tava queimada. E eu não me fraguei em nenhum momento que a gente tinha montado aqui que ela nunca tinha acendido. A gente tava com o manômetro lá no lugar do interruptor de pressão. Ela tinha que tá acesa o tempo inteiro direto. Então a gente tirou daí pra substituir a lâmpada queimada, já substituímos ela. Mas aí eu queria só mostrar que eu não havia mostrado pra vocês. Eu tinha só mencionado que o painel dele tava todo adaptado com emenda aqui, fazendo ponte no ABS e no airbag. Que no fim não tinha defeito nenhum, era só apagar as falhas. A gente apagou as falhas tudo, já não voltou. E esse foi o reparo que a gente fez. Então a gente usou um outro painel do cliente. Como aqui tinha emenda e interrupção nas trilhas, ao invés de refazer as trilhas, eu recortei a área boa do outro painel e enxertei aqui. De forma que ela fica ancorada nos mesmos pinos. Então não tem perigo nenhum de sair do lugar. Não fica tão bonito, mas fica melhor do que refazer as soldas. Fica mais confiável. Me conta mecânico. Falando pra vocês diretamente da RS-122. Tá aí abastecendo o vectrão depois dos primeiros 50km de vida. 50km de estrada. Até aqui sem alteração. Andando sem forçar o carro em subida, variando rotação. Louco pra sentar o pé pra ver o que ele faz, mas não dá, né? Temos que dar essa pré amaciada. Na volta ele já vai estar beirando os 200km. E dá pra gente dar uma esticadinha até uns 5.000km. Mas até agora o carro ficou de bola 100%. Tenho o que dizer, outro carro, né? E aí Diego, onde é que a gente tá? Caxias do Sul, Guiometec. Quer dizer que a gente veio até Caxias pra alinhar o carro? Sim. E os caras vão perguntar, mas por quê? Isso aqui, ó. Tá vendo o carro levantado da sapata pra fazer uma regulagem? Esse é um dos motivos. Tu diz onde é que tu vai ver esse aqui? O carro tá no ar aqui. Me diz aonde que tu vai ver o carro no ar, pra fazer uma regulagem. Me diz aonde que tu vai chegar com o Vectra e o cara vai saber que tem que fazer alinhamento de traseira sem tu dizer que tem que fazer alinhamento de traseira. Não tem, né? A gente chegou e botou o carro aqui e colocou uns taquinhos de madeira dessa altura embaixo do carro, porque ele tinha me perguntado antes se o carro era baixo ou não, e eu disse que sim, pra fazer a diferença da altura do carro. isso é um carro mais baixo, pra não dar erro com a aliação da máquina. Por esse motivo que a gente fez aí 150km, vai fazer mais 150km de volta agora, pra fazer um alinhamento com o carro. Isso aí, Diometec, Caxias do Sul, é um lugar. E pra quem tiver curioso, Vectron Veio que é uma maravilha. Pensa num 2.0 que escova muito 2.2 por aí. Tomou nas costas. Então aí, ó, quem for de Caxias do Sul e região, esse é o lugar pra fazer geometria. Desde que eu conheço o Diego já há anos, eu trago o meu carro aqui. Eu venho de Porto Alegre com o meu carro pra alinhar aqui. E aí, Gia, tenta te animar depois de saber que o terceiro agregado novo que tu comprou pro teu carro veio errado. É, ó, tá difícil de me animar hoje. E me conta aí o que que tu tem pra me contar do Vectra, depois de 300km. A gente escoou todo o óleo do motor, não soltou praticamente quase nada de limalho. A gente vai voltar o mesmo óleo ainda de motor a diesel, porque ainda tinha ali uns farelinhos de borro em suspensão. O Alê vai rodar aí, fechar os 1000km com ele, daí depois entra com o motor. Mas o carro tá espetacular. Aquilo que eu falei que ia incomodar, incomodou, foi o câmbio e a tampa de válvulas. A tampa de válvulas dá uma babadinha pra trás. Tava muito empenada, dava pra ver em cima de uma superfície plana. A gente colocou, a tampa tava virada num boomerang. A câmera não vai pegar jamais, vai pegar muito. Ela tá vazando só pra trás. É até pouco que ela tá vazando, com o empenho que ela tinha. É, bom. O Alê já localizou lá na Zuró, onde ele mora a tampa, por menos de 100 libras, né Alê? É. Menos de 100 libras, uma tampa nova. De qualidade, né? Nossa, a J.E. da vida a gente tem ali. Então daí na próxima visita dele, ele traz a tampa ali, faz a instalação certinho. E agora vamos ver o câmbio, se era excesso de óleo ou se realmente tem algum vazamento, já que não foi mexido. Lembrando que se foi o excesso de óleo é porque a gente não tem como tirar o bujão aqui. Como o câmbio não foi aberto, o bujão tá espanado. Não tinha como levar pra um torneiro, tirar, botar outro bujão. Então vamos ficar na torcida que tenha botado pra fora alguma coisa de excesso, que não seja vazamento. E é isso aí, Vectrão. Quase pegando a estrada de volta do Espírito Santo. E me diz uma coisa, o alinhamento feito em Caxias. Ah, não tem o que discutir, né? Aqui em Porto Alegre tu só acha profissional pra fazer convergência mesmo. Passou disso. E fazer errado às vezes, né? Uma cambagem dianteira, se precisar, ainda vá. Passou disso, tá no lodo. O carro veio zeradinho, fiz a análise dos números lá pra confirmar. E aí só pra mostrar aqui, ó. Ó a nossa pintinha de controle aqui, ó. Mexida de lugar. Nos dois parafusos, ó. Por quê? Porque ele corrigiu o câmbio aqui, ó. Tem gente que não faz, ó. E aqui atrás a magia mais linda ainda, ó. O lado direito, que era o lado que tava mais fora, ó. Lembra que a gente tinha pintado as chapinhas, tinha saído qualquer marca de referência. Olha o quanto ele corrigiu no carro, ó. Tá vendo ali, ó? A marca onde é que chegou lá pra ele, ó. E a marca... E aí, ele saiu aqui, né? E o lado direito, ele precisou ainda testar e refazer, ó. A marca original é uma das duas, ó. Tem duas marcas, ó. Uma das duas é a que a gente levou. A outra é a primeira ajuste que ele fez. E aonde o parafuso tá, é o terceiro ajuste. Então, foi feito o alinhamento da traseira do carro, como a gente espera, né. Então, é isso aí. Esse é o motivo da gente fazer 300 quilômetros pra subir numa outra cidade. Pra fazer um alinhamento do carro. Chega a ser ridículo com a quantidade de autocenter e casa de geometria e balanceamento que tem aqui, né. Trocador de peça? É, é, os trocadores de peça. Só que o nosso... Pros nossos clientes a gente entrega o melhor. Então, se precisar fazer 300 quilômetros do carro no cliente pra entregar o melhor, a gente faz. Mais uma vez, parceiro Geometec aí, por enquanto vai ser só eles mesmo. Não tem... Não tem o que dizer. É isso aí, galera. Então, vão se despedindo do Vectrão, que tá bem pertinho dele ir embora. Eu tô ali numa briga com mais umas descobertas ali, umas coisinhas na elétrica, umas coisinhas que eu tinha colocado a mão e, de repente, acabei soltando uns fios que não deveria, que tava sem solda. O MIDE deu um mau contato na viagem também, aí fui analisar ali, tem umas emendas de fio só com isolante. Então, eu vou corrigir isso pro Ale. Também já discuti minha relação com o Ale, com uma cagadinha que eu fiz aí no carro, que vai gerar um custo pra ele. Eu não vou mostrar, porque eu fiquei com vergonha, foi muito feio. Eu já negociei com ele, ele já não tá mais tão triste, né, Ale? Estamos acordados, né? E tá. Chico, já basta dois aqui, mais dois no carro. Não adianta, eu não vou mostrar. É isso aí, galera. Então, devagarinho, tudo vai se ajeitando. Aqui, a gente tirou o suspiro de óleo, o respiro positivo de óleo aí, que fez uma babadinha muito pequena, né, Gê? Muito, assim, só um... Mas a gente tirou o cano e aí... A juntinha de metal da E-Wing deixou passar óleo por cima. Nova, né? Mas aí, o que a gente fez? Aquele terapiazinha só pra preencher as fissuras com silicone no dedo, deixa curar. Preenche no lugar, é pra resolver, né? Não é o perfeito, mas é o que vai resolver. E aí, que nem eu já falo, uma pena a tampa de válvulas. Até aqui, ó, onde ela tá quebrada, ó, se vocês pegarem, aqui ela chega a estar quebrada aqui, possivelmente, da hora que saiu, né? Com a cola toda que tinha. Ela saiu dobrando no meio, nem sabia que essa tampa era tão flexível. Então, ela não vazou na frente, mas ali atrás, eu não consegui mostrar na câmera, porque é bem pouquinho, mas ela teve um vazamentinho ali atrás. O Alê agora vai desenterrar uma nova. É triste, mas vai, né? E, uma vez feito bem certinho o serviço, vai durar pra sempre, né? Só toda vez que tiver que trocar juntinho aí, de tempo em tempo, fazer do jeitinho certo. Que ele mesmo vai fazer, ele tem ferramenta pra isso. Ele mesmo vai fazer a troca. Tem torquímetro pra torquear. Se precisar, a gente passa ali um... Silicone a gente compra. Uma foto desse... Não cola de diesel, né? E só umas gotinhas ali, nos cantinhos específicos, né? É isso aí, galera. Então, é assim. Aqui a gente tenta fazer o melhor possível e ainda tenta ensinar o que a gente vai fazer, o que ele puder, pra não largar na mão de pica-fumo, os monso ino. Vamos lá. Chegando bem no finalzinho do serviço. Isso. Já tá voltando o óleo aí pro carro. Aí, pessoal. Então, olha ali o que que tá chegando na Precision Horks, um Vectra A. Depois nós vamos falar sobre ele. E aqui o do Alê. Então, soldei de novo o conector de detecção de pastilha. Botei o sensor de pastilha desgastada aqui. Vamos passar a fiação. Então, mais uma vez, eu vou mostrar de novo. Pra pros caras que são relaxados aprender. Olha aqui, ó. Não custa nada tu fazer uma emenda, com uma solda, botar um termo retrátil. Agora vem com uma fitinha de tecido, ao invés de uma fita isolante. Gente, não custa. É capricho. É capricho. Daí vocês fazem eu não ficar com raiva quando eu vou mexer de novo no carro. Então, vamos passar aqui uma fitinha de tecido desde lá, ó. Depois ancorar tudo aqui no flexível, pra deixar fixo e não ter problema de degolar. E tá relegado esse sistema de detecção de pastilha desgastada do carro. Então, é isso aí, galera. Não custa, né? É capricho. Ó, pessoal. Tô fazendo um checklist aqui com o Alê. A gente conseguiu matar a última lista aí, né, Alê? Então, o Alê vai testar a iluminação pra nós. Desliga a luz, deixa só a luz de posição, Alê. Primeiro nível. Tá? Agora dá a luz baixa. Agora dá a luz alta. Agora as neblinas. E o alerta. Tá o alerta ou tá o pisca só? Dá o pisca pra lá. Tá? O que deve tá desligado. Freio! A luz de neblina traseira. Abre o capô pra nós. Tá sem exceto lá que tá piscando aqui. Sim, sim. Pode desligar. O Alê vai continuar testando aqui os outros recursos. Vai acertar a hora do computador de bordo dele. Vai deixar tudo certinho. A gente teve que desmontar o conector do computador de bordo. Fazer uma série de alterações. E... Enquanto isso eu vou ver lá a luz do pisca, que deve ter ficado desligado. E... Vou só lembrar o Alê que o passeio tá. Olha lá nos dois. Segura os dois apertado. Até piscar. É tudo por lá. Tudo por lá. Vai se divertindo aí enquanto eu vou ligar lá o pisca e a gente testa de novo. Dá o pisca pra direita, Alê. Beleza. Então agora funcionou direitinho. Iluminação toda certinha, né? Eu vou só ajudar o Alê a acertar a hora no computador de bordo. Dá os esguichos de para-brisa aí. Aqui a gente corrigiu todas as regulagens, ó. Então pra esguichar bem certinho aí. É isso aí, galera. Aqueles detalhezinhos que só não precisam antes, vocês vão ver. E... O Alê tá liberado aí pra seguir a viagem dele. E pra encerrar oficialmente os trabalhos aqui no Vectra do Alê. A gente tá fazendo a higienização do ar-condicionado com o limpo ar-condicionado da Colby. Nosso umidificador caseiro, que é o que eu usava desde a gente ter oficina em casa. Pra fazer os meus carros, acabou abrindo as pernas. A gente adquiriu o equipamento correto aí. Tá aí a bombinha tocada por ar comprimido. Fazendo a higienização. O filtro de cabine foi novo já. Então agora vamos deixar aí por uma meia hora queimando uns dois frasquinhos de produto. E aí o cara tá oficialmente pronto pra... Partir pro Espírito Santo. E o Alê curtir o resto das férias dele. É isso aí, gurizada. Não sei se não vai parar a viagem, se não vai parar a viagem não. Sim, eles vão pegar a moto. Vai fazer o vídeo? É isso aí então aqui ó. Oficialmente. Tá entregue o Vectra 0km pro Alê Ilson. Ele tá se enfeitando ali. Valeu gurizada, obrigado Jean, obrigado Diego. Até os próximos mil e poucos quilômetros. 2.200 quilômetros e até a próxima da... Ele vai levar, dar um ganhozinho no carro, levou bastante poeira em cima. Vai dar uma lavadinha no carro pra sair com carro bonitão, ele merece né. Só o carro bonitão né, o dono não tem, só nascendo outro. Então tá, deixar o like no vídeo aí, o joinha. Obrigado Alê Ilson. Esperamos te ver de novo. Não em breve, mas esperamos te ver de novo. É isso aí. Vamos lá galera. Tchau.